Vamos, Tio Lucas, vem! Ai, Laila, o que foi? Tá, vamos! Vem, só anda! Tô indo, Laila! Que foi, Laila, que foi? Olha só, Tio, vem estar no parque aquático de novo! Nossa, Laila! Mas a gente tem que aproveitar! Sim! Tá, ultimamente, brincou de pause, não? Sim! E que tal agora a gente brincar de escola, escola, de um parque aquático? Esconde, esconde, aqui no parque aquático? Sim! Olha, mas aí vai ser muito difícil, porque tem muitos lugares pra se esconder aqui! Exatamente! Então vai ser muito legal! Então vamos, então vamos, então vamos! Você conta primeiro! Tá bom! Laila, então vamos fazer o seguinte, vamos contar aqui duas rodadas pra cada um! Tá bom, então no quarto é no total! E não tem tempo! Só tem que achar, porque é muito grande o parque aquático! Quem vai ganhar esse desafio? Eu não sei, mas eu acho que vai ser eu! Palpite! Olha que eu sou muito bom em te achar, hein? Ah, não! Aliás, esconde, você não vai me achar! Então tá, Laila, vou contar até... Trinta! 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 Tá bom, trinta! Um! Ah! Trinta! Seis! Sete! Trinta! Pronto ou não, lá vou eu! Ah! Eu ouvi passos da Laila indo pra cá! Ela não desceu essa parte aqui! Será que ela se escondeu dentro da água? Olha, não sei! Eu não sei se eu vou me esconder dentro da água, porque vai ficar muito fácil! Ah, peraí! Deixa eu ver, tem uma parte aqui, ó! Embaixo das pontezinhas! Deixa eu tentar fazer uma visão panorâmica primeiro! Não, não sei se eu nunca vou encontrar a Laila aqui! Ah, já sei! A gente vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ai! Achei a Laila! Ela queria ficar escondida dentro da água! É sério isso! Ela ia aguentar há quanto tempo, gente! Foi muito fácil! Ah, o Tio Lucas me achou! Mas agora é a minha vez! E um, dois, três, Laila! Ah, não! Eu não consegui vir correndo aqui, mas na próxima eu vou recuperar esse ponto e vir correndo e bater um, dois, três, Tio Lucas! Mas se você me achar e eu sair correndo e eu bater, o ponto é meu! Tá bom! Vou botar até trinta! Tá, vamos lá! Um, dois, três, quatro! Trinta! Pronto, Tio Lucas! Aonde será que ele está? Galera, eu quero muito achar o Tio Lucas para poder recuperar o meu ponto! Cadê o Tio Lucas? Será que ele está por aqui? Gente, vamos olhar nas pedras daqui! Cadê o Tio Lucas? Minuto aqui! Será que ele está na piscina térmica? Vamos ver se o Tio Lucas está aqui! Cadê? Nada aqui! Cadê o Tio Lucas? Será que ele foi para lá? Tio Lucas! Aqui ele não está! E está muito bem escondido, galera! Será que eu vou achar ele? Vamos ver daqui que a vista é melhor! Não viu, Tio Lucas? Tio Lucas! Tio Lucas! Tio Lucas! Será que ele está na floresta? Vamos ver se ele está ali! Tem uma passagem secreta por aqui! Vamos ver se ele está aqui embaixo! Bora olhar no castelo! Aqui ele não está! Aqui também não! Mas vamos procurar mais! Gente, vamos entrar aqui porque o Tio Lucas pode estar lá! Tio Lucas! Ah, ali as máquinas da piscina térmica! É melhor não mexer! Bora olhar aqui e vamos ver se ele ficou no mesmo lugar que eu! Vamos ver! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Um, dois, três, Lucas! Tá bom então, mas agora... Demorasse, hein? Mas agora eu vou me esconder! Layla, te esconde bem, hein? Porque olha, eu agora arrastei! Tá bom então, eu vou me esconder! Começa a contar! Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Vinte e nove, trinta! Pronto ou não? Lá vou eu! Olha, eu acho que agora ela vai se puxar, hein? Porque a primeira vez ela se escondeu foi muito fácil! Encontrei ela rapidinho! Pronto ou não? Vamos lá atrás! Pronto ou não? Não vai! Ele já ganhou! Mesmo se eu achar ele! Ai, gente, foi muito fácil! Olha lá, meu Deus, tô sem o olhar e eu já vi ela! Sabe por quê? Eu vou te contar qual foi o teu defeito! O teu erro foi, sabe o quê? Você fica assim, ó... Se eu tivesse ficado paradinha atrás do Pilar, eu não ia te ver! Ah, não é justo! Quero uma revanche! Pessoal, então assim, a gente vai encerrar aqui, porque não tem mais como a Laila ganhar! Não tem nem como ela empatar mais! Olha, nesse desafio eu arrasei, eu ganhei todas as rodadas! Não! Então é isso, galera! Se vocês gostaram, deixem muito like, inscrevam-se no canal e lembrando que você tem no canal... Tio Lucas e Laila Show! Um super beijo e tchau!